Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar? Hoje eu vou falar os 5 passos para poder montar e planejar a sua viagem. Se você é novo aqui no canal, não esqueça, inscreva-se, deixa seu like e no final do vídeo deixa seu comentário me explicando como que você planeja a sua viagem se esse vídeo te ajudou. Comunicadora. A dica número 1 é meio óbvia, decida o destino. Primeira coisa que eu faço é escolher o destino, escolher para onde que eu quero ir, qual cidade, qual país, primeira coisa, escolhe. Número 2, vai lá no aplicativo no seu celular chamado Google Trips, que tem para iPhone e tem para Android. Não tem problema, é gratuito, não tem desculpa. Se você ainda não conhece o Google Trips e não sabe como usar ele, como ele pode ser maravilhoso para poder planejar os primeiros passos da sua viagem. Tem esse vídeo aqui onde eu explico passo a passo como uso o Google Trips. Depois de terminar esse vídeo, vai lá assistir para você ficar por dentro do Google Trips. Pronto. Já fui lá no Google Trips, coloquei a cidade, fiz o que eu tinha que fazer dentro do Google Trips, mapeei na minha cabeça mais ou menos aonde eu vou visitar, o que eu quero ver, o que eu não quero. Então agora é hora de visitar os blogs de viagem. Pesquisa no Google, coisas para fazer, roteiros para fazer na cidade tal, no país tal. Ou melhor, que é o que eu faço, eu vou direto no Pinterest. Se você não conhece o Pinterest, tem um vídeo explicado sobre o Pinterest também. Que é uma ferramenta, uma plataforma, uma rede social. Ótimo de você descobrir as coisas. Eu mesmo, para esse caso de viagem, eu acho melhor que o Google, porque aparecem mais opções, uma coisa mais organizada. Enfim, eu vou no Pinterest ou no Google, pesquisa nos blogs de viagem, começa a estudar e a entender mais ou menos o que eu vou querer e o que eu não vou querer. Passo número 4. Agora que eu já sei o meu destino, tem uma piada na minha cabeça mais ou menos, o que eu vou fazer, aonde que eu vou, o que eu quero. Entrei nos blogs, já estou por dentro das dicas de transporte, das dicas de tudo. Agora eu vou no Google Flights, que é um site onde você pesquisa passagem. Então ali ele tem o preço de todas as passagens aéreas, ou todas as companhias, e você pode escolher o mais barato, por ali, o melhor trecho, aquilo que vai fazer você ter uma viagem mais confortável. Pesquise lá, na hora que você for comprar pelo Google Flights, escolha baixas temporadas. Viajar em baixa temporada, gente, é muito bom. Primeiro, que a cidade vai estar com bem menos turista. Segundo, que tudo vai estar mais barato. Hospedagem, passagem de avião, tudo vai estar mais barato. E terceiro, que muitas cidades colocam incentivos. Então eles têm promoções nos eventos, nas atrações, porque é baixa temporada, e eles querem atrair turistas para poder alimentar o mercado naquela época do ano. Mas, só aqui rapidinho, falando sobre baixa temporada, também tem o seu lado negativo. Como é baixa temporada, se as atrações tiverem que passar por alguma reforma, alguma obra, eles vão fazer nessa época. Então, você corre o risco de ir em algum lugar, não estar aberto um parque ou alguma coisa. Então, por isso que é importante você pesquisar bastante antes de ir, para você não chegar lá e dar de cara com o lugar que você queria visitar de portas fechadas. Tá bom? Quinta e última dica, agora você tem que procurar a hospedagem. Então, eu vou no booking.com ou então no Airbnb. Eu, ultimamente, estou usando bem mais o Airbnb, porque é muito mais barato e é uma oportunidade de você ficar dentro da casa de uma pessoa nativa. Ou seja, aquela troca, a conexão que você tem com a pessoa, a conversa que você tem com a pessoa, você pode adquirir muito conhecimento e dicas de coisas para você fazer na cidade. Coisas que não é só de turista, coisa de pessoas que moram lá. Isso é muito legal e enriquece a sua viagem. Então, é isso. Esses foram os 5 passos para você poder planejar a sua viagem. E se você assistiu até aqui, eu vou te dar uma dica extra, um bônus. Quando estiver mais próximo da tua viagem, pesquise sobre o clima, para você levar a roupa certa, não perder tempo ou não se desgastar, chegar lá e você ter que comprar roupa e gastar dinheiro e tempo com isso. Então, planeja direitinho, vê como que vai ser o clima. Tem um vídeo aqui falando sobre aplicativos que vão te ajudar na sua viagem. Em um deles eu falo sobre um aplicativo de previsão de tempo, que é extremamente preciso e muito bom. E isso vai ajudar você a preparar a sua mala e a não ter imprevistos lá na sua viagem. Mas olha, quando você for já comprar suas passagens com antecedência na viagem, já pesquisa na internet mais ou menos qual que é o clima naquela época do ano naquele país. Porque geralmente já tem uma previsão anual dos meses do país. Se é inverno, verão, primavera, outono, que já te ajuda também a ver se vale a pena. Já pensou você ir para um lugar de praia, por exemplo? Que só tem praia, é um lugar de verão e você vai no inverno. Chega lá, você não consegue pôr nem um biquíni e aproveitar o sol. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões e eu quero aprender com você. Não esquece se essas dicas foram úteis para você. Deixe seu like, conta para os seus amigos que amam viajar sobre o meu projeto Maria Quer Viajar. Compartilha esse vídeo, inscreva-se, tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho